São baixos, né? Por causa do vulgo, não é? São praticamente zero, porque é praça. É como se fosse uma praça. Então, já que o secretário de Segurança está propondo fazer uma permuta da área por um presídio novo, nós nos dispomos. Não adianta só criticar o sistema. A gente tem que colaborar e resolver. Então, apresentamos ao prefeito José Fortunati e ele encaminhou para a Secretaria de Planejamento. Está sendo revisto, reestudado. Vamos ver se os índices sejam interessantes para alguma construtora assumir, fazer essa permuta. Tá. Agora, tu está com o cartão aqui, olha aqui, assessoria jurídica e inserção social de apenados. Mas que contato tu tens com os apenados? Que tipo de trabalho tu está fazendo com eles? A gente faz visitas no patronato, no presídio central, ali onde pode atender, e contatos via internet, via telefone e e-mail. Por quê? Espera aí, os apenados não podem ter... Mas as famílias podem. Ah. Tá. O apenado do regime fechado que não pode. Uhum. O do CPAP. Não, do patronato não podia. Tu disse que não podia ter telefone. Não, lá, mas tu pode sair durante o dia, quando sai. No patronato tinha uma coisa típica na época. Tinha o orelhão. Ah. Ah. Tá, que a gente recebia as ligações e fazia ligações. Uhum. Mas depois o Ministério Público mandou tirar aquela... Até tinha uma brincadeira, a primeira semana que eu fiquei toda presa, tá, eu recebia as ligações, eu trabalhava via o orelhão. Eu ligava para as pessoas e recebia, tá. Então até um rapaz, um colega me disse assim, pô Luiz Carlos, o orelhão vai sentir falta de ti, tá, que não vai receber tantas ligações. Essa questão ali. Então, não, a gente faz esse trabalho hoje via internet e telefone. Por quê? Nós alugamos uma sala na Voluntárias da Pátria, número 311, e fizemos uma sala assim, tinha que localizar aquela região, seria uma região próxima, para todos os apenados e as famílias da grande Porto Alegre, próximo da rodoviária e próximo de todos os meios de transporte, nos procurar para a gente poder dar um atendimento. Então alugamos essa sala, fizemos reforma total dessa sala e fomos tirar um alvará na SMIC, tá. Chegando lá, foi negado o alvará, porque o prédio estava irregular, era bloqueado pela SMOV devido à falta do PCCI. PCCI o que que é? É o plano de combate e controle de incêndios. Então, o mesmo que aconteceu com o Beira Rio há pouco tempo, e o promotor é o mesmo. Aí, falamos com o proprietário, o proprietário, se é problema teu, tá. É o sócio do country club, joga golfe, o proprietário joga golfe. Eu digo assim, tem muitas pessoas que não estão no sistema, que são estelionatários e não estão. O ladrão de galinha que está lá. O irmão dele joga tênis, futebol no Leopoldino Juvenil. Nada contra, o aluno faz o que quer, mas que cumpra a lei. Como ele viu que nós reformamos toda a sala, trocamos toda a fiação, já tiveram um prédio antigo ali, Ivete, fios de tecido, era na época ainda fios de tecido. Eu só conheci lá, nem sabia que existia. Fizemos toda a reforma, fizemos divisórias, rede para internet, tudo, mobiliamos e não conseguimos alvorar. Aí procuramos o proprietário, ele nem deu bola. Aí levamos a questão, fomos os bombeiros, disse, olha, o único que pode ajudar vocês é o Ministério Público. Aí encaminhamos o pedido para o Ministério Público, a divisão urbanística, o doutor Fábio Esbardelotto. E foi feito um termo de ajuste de conduta. Os proprietários não cumpriram. Não cumpriram. Aí então o Ministério Público entrou com uma ação judicial contra. E também não demoraram muito para cumprir. Nesse meio tempo, e nós pagamos aluguel antecipado, fizemos tudo que manda a lei. E aí notificamos os proprietários e, coincidentemente, quando no final o prédio já estava para ser liberado, depois de quase cinco anos, nós recebemos uma intimação de um despejo. Estavam sendo despejados por falta de pagamento. Então assim, aquela coisa louca. Como o réu de despejo, o réu sempre é o culpado. Bom, então os presos não puderam ser atendidos ali. Ainda não estão sendo atendidos diretamente. A gente só faz atendimento via internet ou quando faz visitas. Então aqueles cursos que tu vê no nosso site... Quais são os cursos? Da Constituição Civil, o projeto Construir uma Vida Nova. Nós temos um convênio com o Senai, Sindicato dos Empregados da Constituição Civil, que o Apenal faz o curso na Escola do Senai. Terminado o curso, ele é aprovado, ele é empregado pela Constituição Civil. Mas como é que ele vai fazer o curso se ele está no regime fechado? Não, só os do semiaberto e aberto. Do patronato. Não, não do patronato. Não, existem outras casas, além do patronato, de regime aberto. Não é só o patronato, é uma exceção no sistema, que é o SPA das Cadeiras. Que todos os apenados querem chegar lá. Então, eu digo, ele faria esse curso, seria atendido por nós, na nossa sede, e encaminhar para os cursos. Mas devido a essa questão da nossa sede, ainda não estar funcionando, não podemos fazer esses cursos ainda. Nós queremos fechar, aí tem ele também da área de alimentação, área de higiene, para mulheres principalmente, ser manicure, fazer limpeza, isso é a cheia. E que tipo de contato vocês têm com os possíveis empregadores desses apenados? Por exemplo, assim, o Sinduscom, tá? Todas as empresas de Constituição Civil estão abertas para empregar eles. Eles estão abertos. Tem uma rede de lancherias de Porto Alegre, que diz, olha, Luiz Carlos, o apenado que fizer curso na área da cozinha, eu emprego todos. Então, eles estariam encaminhados. Mas devido a dois proprietários desse imóvel, que inclusive foram indiciados por estelionato, pela delegada da 17ª Delegacia... Mais gente vai terminar na cadeia? Olha, não queria que terminasse a cadeia. Só regularizasse o prédio e nos entregasse o prédio para a gente poder trabalhar. Só isso. E nós fazia a recuperação dos apenados. Eu quero saber mais desses cursos, mas no próximo segmento, tá certo? Ok. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Luiz Carlos Boutier, que junto com 12 amigos tem uma ONG que chama Fui Preso, e que pretende assessoria jurídica e reinserção social de apenados. Você está me falando da dificuldade que vocês têm hoje de atender na sala que vocês alugaram. Enfim, está um voó, alguém vai terminar na cadeia de novo, coisa assim. De novo não, espero que não, né? Não, claro que não. Não espero que não. Mas aí, se eu voltasse, como tu brigasse, aí vou divulgar a ONG lá. Os meus colegas vão ser divulgados, vão conhecer mais. Eu quero saber o seguinte, quer dizer, tu consegues, de repente, tu dá curso, dá não, tu estás oferecendo cursos do Senai, e cursos de quê? Por isso, construção civil, seria eletricista, pintor, pedreiro, instalador hidráulico, na construção civil seriam esses cursos. Além do salário, eles ganham uma cesta básica e todos os benefícios de uma grande empresa. Todas as construtoras querem essa mão de obra. Então, além da necessidade... E que benefícios ganham as empresas empregadoras? Além de ter um empregado preparado, eles vão ter o desconto, não vão ter o recolhimento do INSS, os encargos sociais sobre a folha de pagamento. Que o apenado é isento. A contratação de empregados apenados é isento, os encargos sociais. Isso aí são 120% na folha de pagamento. Escute, como é que funciona hoje? Se tu estiver no patronato, tu acompanha a AX, as pessoas podem sair desde que tenham um trabalho. Ou um curso, como é que é? Quando é que a pessoa pode sair? Ela tem que comprovar que tem um trabalho ou que está estudando. Ela trabalhando ou estudando, cada três dias, ela ganha uma redução de pena de um dia. É interessante para o apenado. E quem é que consegue, neste momento, colocação para o apenado? Porque ele tem vontade de trabalhar, mas quem é que coloca? É muito difícil, porque a sociedade discrimina, basicamente. Na construção civil, com esse trabalho que a gente está fazendo, o pessoal se interessou. E a falta de mercado? Hoje, quem usa muito a mão de obra é o Detran, que utiliza a mão de obra de apenado, e a Carris, que utiliza para lavar os ônibus à noite. À noite? E pode sair de noite? Ele sai, depende do horário de trabalho. Ele tem licença para sair à noite. Então, eles vão para as oficinas da Carris e lavam os ônibus. Então, eles trabalham durante o turno da noite. Então, esses são, assim, é o Detran, basicamente. E tem outros pequenos empresários que colaboram no sistema. Mas isso é pouco. E o grande problema contra o apenado é a nossa sociedade. Você, claro. E eu, antes de ter sido recolhido ao sistema, eu era a favor da pena de morte. E essa não é uma pena de morte direta, em pressa pública. Aquela indireta, a gente é hipócrita, deixa mofar dentro do central. Pega o vagabundo ali e atira no central. Depois que eu vi o sistema, e vi que as pessoas querem voltar, querem se recuperar, tem a pena deles, o artigo deles, mas eles querem voltar ao sistema. E são discriminados pela sociedade. Então, isso é uma grande dificuldade. Esse é um grande trabalho nosso, que nós, a FUIPRES, é discriminado. Tanto pelas decisões do juiz, na questão do despejo e tal. Tu me perguntasse, Ivete, a respeito da nossa sede. Quando nós pedimos para o prefeito o reestudo dos índices construtivos da área do presídio central, nós também pedimos uma sessão do espaço do mercado público. Até nós resolvermos a nossa questão. Não é uma sessão gratuita. Todos os espaços lá são pagos. E nós estamos lá discutindo com o prefeito e com a SMIC. Essa questão de nos ceder um espaço temporariamente, um período, para a gente fazer o atendimento e começar a preparar o pessoal para a reinserção social. E o teu sorriso é estranho. Conseguiram? Nós estamos dependendo do prefeito. Ah, do estudo. Porque o sorriso é estranho. Não sei se fizesse um sorriso de quem não tinha conseguido. Ainda não. Ainda não consegui. É difícil. Quando tu dizes nós, como é que funciona essa ONG? Tem eu, que sou executivo. Os outros 12 associados, logo que a gente iniciar o funcionamento, vai ter advogados. Já temos advogados voluntários, que hoje estão trabalhando voluntariamente. Dão a consultoria. Mas aí nós teremos uma equipe toda montada para fazer o atendimento e o estudo dos processos de cada um. É o período da assessoria jurídica que estão. E da reinserção para fazer o encaminhamento para os cursos. E acompanhar. Um detalhe importante. Tu disse assim, eu sou executivo. E as outras 11 pessoas? Não, as outras são associadas. Sim. Elas são sócios. Então quem está trabalhando na ONG é tu? Basicamente só eu hoje. E tu não fazes outra coisa mais além de trabalhar na ONG? Não, não. Eu trabalho com consultoria empresarial e paralelamente à ONG. Mas a minha menina dos olhos é a ONG. Vou ser sincero para ti. E a minha menina dos olhos é a ONG hoje. Estava te dizendo a questão dos apenados. Como é que eles iriam? A filosofia da fui preso, sim. O apenado todo deve cumprir a sua pena. Mas com dignidade. Não queremos que ele fuja, que ele faça coisas. E ele só é atendido. Se ele reincidir no período que estiver sendo atendido pela fui preso, ele deixa de ser atendido. Nós só devemos renunciar o processo dele e ele procurar um criminalista. Então, assim, nós queremos que ele volte realmente para a sociedade. Não que ele use a fui preso como trampolim para sair dos albergues, para continuar cometendo crimes. E o sistema, assim, ele vai ter um emprego, ele não vai ter essa necessidade. E quem está no albergue, sábado e domingo, tem de ficar no albergue? Tem. Não, normalmente no regime aberto, nos fins de semana eles são dispensados. Pode ficar com a família? Pode ficar com a família. Só volta no domingo à noite, retorna no domingo à noite.